O prefeito Toninho Barbosa, acompanhado da Secretária Municipal de Assistência Social, fez a vistoria nas cestas. Foram compradas nessa primeira remessa mil cestas básicas, com recursos do município. Com certeza, graças a Deus, a gente fica muito feliz, porque com as decisões que a gente tomou de paralisar o comércio, paralisar as embarcações, muitos comércios pararam e muitas pessoas foram desempregadas. Principalmente os mototaxistas, eles foram muito atingidos nisso, taxistas, os músicos, as pessoas que trabalham formalmente, que têm ali a sua venda. Então, tudo isso a gente levou em consideração. E a gente trabalhou muito para que viéssemos atender essa população, esse pessoal. Nós estamos já com uma quantidade grande, ter 1.500 cestas básicas para entregar a todas essas pessoas. Foi uma luta muito grande, com recurso próprio do município. Nós estamos fazendo isso com recurso próprio, economizamos para isso. E estamos aí economizando muito mais para poder atender a população. A gente sabe as dificuldades, a gente entende. A secretária explica que o trabalho de triagem foi minucioso e dividido por categorias. No primeiro momento, nós mandamos a nossa equipe para a rua, a LOC. A nossa equipe foi nas sorveterias, atrás dos sorveteiros que são cadastrados, atrás dos vendedores ambulantes. E também o prefeito reuniu com algumas categorias, como taxista, mototaxista e trabalhadores informais. E também pegamos as relações com essas pessoas, fizemos uma triagem. A nossa equipe está com o plantão todos os dias na Praça Céu, selecionando, ligando, indo, se for necessário, na residência. Então nós montamos um cronograma. E temos hoje já registrado aqui na nossa lista de distribuição 500 mil famílias. Essa é a primeira etapa da distribuição de alimentos. Mais 500 cestas básicas serão compradas e distribuídas no decorrer dessa semana para pessoas que já estão cadastradas. E em um segundo momento nós vamos fazer a distribuição de mais 500, que já tem pessoas cadastradas também. Mas as pessoas que não foram contempladas agora, vamos encaminhar para a Praça do Céu. Lá nós temos um plantão social que está fazendo essa triagem com bem critérios para contemplar as pessoas que realmente foram impactadas e estão na necessidade por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo. O espaço escolhido para a distribuição dessas cestas é o tiro de guerra. Justamente pela estrutura e a segurança que aqui tem. Perfeitamente. O tiro de guerra aqui em breve está já engajado desde que veio essa situação do coronavírus, do covid e as situações que impactam, no caso, a população mais carente. E o tiro de guerra já se mobilizou para organizar as filas, para que adentre ao tiro de guerra as pessoas cadastradas, que elas assinem ali os que estão recebendo, para que de fato o município possa atender as pessoas realmente que estão no centro dessa assistência. É o momento que o tiro de guerra aqui, como exército brasileiro, mas como uma escola de civil e cidadania, uma escola aqui do município, ele está também para sediar e apoiar o município naquilo que são as suas deliberações, as suas atividades. A entrega das cestas aconteceu por volta das nove horas para as pessoas que já estavam cadastradas. Então a gente está lutando para ver as pessoas realmente que precisam, que necessitam, que não estão trabalhando. E eu peço às pessoas, se você está trabalhando, se você recebe algum salário, não pegue. Bora dar para as pessoas realmente que precisam, as pessoas que estão sem trabalhar nas suas casas, que não tem ninguém trabalhando, que realmente estão precisando dessas cestas. Porque se você pegar, vai fazer falta para uma pessoa que está ali precisando. Então é um pedido do governo e eu vou voltar aqui a pedir para as pessoas idosas, fique nas suas casas, não saiam das suas casas, até passar essa situação toda. O pico da doença é agora essas duas semanas próximas. Então essas duas semanas são semanas decisivas. E graças a Deus até este momento não tem um caso no nosso município. Por quê? Porque nós estamos fazendo a nossa parte, fechamos as fronteiras, colocamos embarcações, colocamos voadeiras nas fronteiras. Estamos preocupados mesmo de não chegar, porque a gente sabe que se chegar a isso aqui, já sabemos o que vai acontecer. Então graças a Deus pela prevenção e pelas pessoas que têm nos ajudado, que têm dado esse apoio como tiro de guerra. Nós estamos entregando essa cesta aqui no tiro de guerra hoje, porque nós sabemos a organização do tiro de guerra. E eu queria parabenizar e agradecer a todos, o comandante, a todos os guardas do tiro de guerra, a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro, a todos os da vigilância sanitária, que têm dado o seu melhor para ajudar, para proteger a nossa população. Porque a gente sabe que tem, assim, imagino na cabeça de todo mundo aqui a preocupação que há em todos de uma doença que nem essa chegar aqui. Então graças a Deus que as forças aí estão unidas para que nós venhamos proteger a nossa população.